Hoje, o que eu vejo o Hospital de Olhos é como uma grande pirâmide. Nós começamos com uma pirâmide pequena, uma base simples, Túlio, Ana e eu. À medida que nós fomos incorporando outros profissionais do Hospital, fomos consolidando com um corpo clínico forte, pessoas muito boas, muito competentes. Então hoje a gente se sente como se estivesse no ápice de uma pirâmide, mas não é o ápice total ainda, que a pirâmide não pode parar de crescer. A pirâmide tem que continuar crescendo. Quando a gente começou, há 20 anos, a época da poeira, em que nós comemos muita poeira aqui em Palmas, para chegarmos onde chegamos hoje, é apenas uma parte do que a gente gostaria que chegasse. O que a gente gostaria é de ter um centro de referência ainda mais complexo, com mais profissionais, maior poder de resolução, pessoas que continuam com os mesmos princípios de ética, de conhecimento, de respeito. Enfim, uma equipe que continua abraçando os mesmos princípios.